Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight, galera. Estou aqui com o sobrevivente, mano, Mafiu Xtreme. Uh, fala aí pessoal, mas vem aqui, mané. Mano White. Talvez, é nóis. E o milkshake bolado. Fala aí, mano. Galera, o caçador é um cara da net aleatório aí. E eles são level, tipo, 17, nós são level 3. É, velho. Ele é o cara do sininho, hein. O do sininho? É, o cara que fica invisível, ele vai chegar do lado da gente. É o cara que fica invisível, é. Entendi. Isso é bom, um monte de aleatório da Ness, que a gente pode falar. Ele tá aqui, ele tá aqui. É onde? Quem tá comigo aqui? Tô eu. Eu tô sozinho, já tô mais da metade de um motor sozinho aqui. Ah, já tá meio uma porrada. Nós também. Boa. Vai enrolando ele aí, White. Já pra misturar que é nóis. Dá o ego-ego aí se ele te pegar. Aí, ó, 150. Cacemba. Foi mal, foi mal. Danado. Danado. Os caras estão errando. Ele tá atrás de lá, White? Não, a gente tá, ele tá só lá, White. Na verdade, eu acho que ele ficou invisível e aí para de fazer o coração. Eu não vi ele. Não, meu. Tá difícil aqui. Vambora, mano. Não é mais não. Eu acho que ele tá vindo pra lá, hein. Desiste. Liguei um, liguei um. Galera, quem ligou esse gerador? Mafio, Mafio? Oi. Venom, vai adiantando o outro aí. Ah, tô te ganhando, tô te ganhando. Beleza, acabei de sair desse. Vou pro outro. Vem cá aqui, eu vou aqui no canto. Quem tá aqui, quem tá aqui. Encontre os outros dois cabeçudos. Aqui, eu te conserto. Boa, Venom. Espero não quebrar nenhuma costela tua. Deixa eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Ai, meu Deus. Aí, vai rapidão. Boa, boa. Aí, consegui aqui. Boa, boa, Miuk. Pra cá, pra aí, pra onde tu tá indo tem um gerador, Venom. Então vai, Mafio. Então vamos, tô seguindo a direção de vocês. Olha o pássaro, avisa ele onde nós estamos, sabia? Aqui, ele aqui. Tá invisível. Tá invisível. Ele tá correndo atrás de mim, tá correndo atrás de mim. Vai, vai arrumando. Tu achou o gerador, Mafio? Tomou o Juke. Achei. Eu achei um também. Ah, não. Achei um aqui também, vai. Não, esse aí que tu tá, Venom. Eu só tô aqui na caixa aqui da frente. Ah, você tá escondido? Caçamba, Mafio? Foi mal, fiquei nervoso. Eu tô tentando achar algum item aqui que vai ajudar a gente. Aí, achei. Nossa, achei 2box. Corre. Ai, já caí. Vamos consertar isso aqui com a 2box, Venom. Eu vou no Igor, Igor. Olha como é que vai rápido. Olha como é que vai rápido, Venom. Boa, Mafiozinho. Vai, vai, 2boxezinha. Ele levou o White, velho. Tá como, Milk? Tá antes da metade ainda. 1 terço. Vai, 150. Olha como é que esse aqui vai rápido. Nossa, esse aqui vai muito rápido, mano. Eu fugi, eu fugi, eu fugi, eu fugi. O louco. Boa. É, meu Deus, eu morro. Nossa, a gente vai ganhar muito. Consertou. Vamos embora. Eu ainda tenho mais da metade da 2box pra usar ainda. Falta 2, Ger. Aqui, vamos voltar naquele que tu errou, Venom. Cadê tudo, meu filho? Cadê tudo, meu filho? Ali atrás? Beleza, beleza, beleza. Pode ir, pode ir. Olha como é que vai rápido. Olha como é que vai rápido. Já tá nele, já tá nele? Já. Tirei um 150 aqui ainda. Eu nem sei onde tá esse outro, meu filho. Não, já tamo aqui. Já tá praticamente consertado. Vai pro outro já, Venom. Ele tá animando, meu Deus. Eu não. Beleza, beleza, beleza. Vamos pra lá, vamos pra lá. Então vai. Ah, ele me pegou de novo. Pegou o White, pegou o White. Aqui, ó, destrói o gancho, destrói o gancho. Não, não, vamos focar no Gera. Você está de boa. Vamos fazendo aí. Ficar no Gera. Tem algum aqui? Não. Não, aqui perto do portão deve ter algum. Deve ter algum. Ah, me prendeu agora. Aqui, aqui, eu volto. Esquerda, esquerda, pra vocês aqui, ó. Tá no meio do coisa aqui, do capimzal. Ah, eu não sei se eu vou ajudar o White. Ah, beleza, beleza. O Mafio. Ele tá aqui, ele tá camperando. Não, não, eu tenho que usar o resto do meu outro boto. Ih, ele tá parado olhando pra mim. Guardador de caixão, rapaz. Que vacilão, mano. Ih, 150 aqui pra nós, hein. Pode fugir, ele tá caminhando. Tem uma porta aqui na nossa esquerda, atrás do. Beleza. Vamos abrir a porta já. Já tô no espaço, ele continua olhando. Ele tá ainda aí, te olhando? Tá, tá parado, do meu lado. Então vamos fugir então, todo mundo junto. Vamos fugir, vamos fugir. Abre o Mafiozinho. Tô com a nossa malhetinha do lanchinho. Vamos boar. Mandar um sanduíche aí. Ai, meu Deus, falta muito o Mafio. Não, mais da metade. Ele tá indo? Ele tá indo, o White? Tá aqui, tá parado, do meu lado. Ah, vai tomar banho, cara. Guardador de caixão, mano. Vamos lá ou o quê? Pode sair, pode sair. A gente pode distrair ele. Vamos distrair ele enquanto ele é a coisa. Tá todo mundo com vida boa. Vamos lá, distrair. É isso que sabem. Mas o White tá morrendo já. O White vai morrer. O White vai morrer. Ele tá aí, o White? Tá bom. Morreu, morreu, morreu. Volta, volta. Ele ficou invisível, ficou invisível. Volta, volta, volta. Ai, ai. Vai, 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 vai. Rússio da tartaruga, rússio da tartaruga. Rússio da tartaruga. Espera aí, cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Da tartaruga. Olha, forma a filinha da tartaruga, Veno. Vem cá. Como é que é a filinha? Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Fica na frente, fica na frente. Vai. Agora vambora. Vambora. Vai. Cola mais. Cadê? Pera aí. Faz a fila aí. Fica pra mostrar a galera como é que é a fila. Agora fica aqui um atrás de mim, um do lado do outro, pra eu fazer a thumb já e a gente assim. Igual uns cocodil. Tenta olhar pra frente. Tô olhando pra frente. Tô olhando? Caraca, mano. Vamos assim, os três juntos, os três juntos. Assim, mano. Então vamos. Já era, mané. Easy, mano. Easy, easy, easy. Beleza, galera. Esse foi o nosso vídeo Dead by Daylight contra um cara da internet, cara. Eu quero ver qual é o level dele. Upgrade. Eu tenho upgrade aqui agora. Boa. Eu quero ver qual é o level do cara. Não é possível. Foi muito fácil, mano. 17. Ih, eu saí se eu querei. 17? Pra mim não tá aparecendo. Ele era level 17. Não, ele é rank 17. Ah, tá aqui, ó. Ele usou duas coisas, mano. Usou duas coisas. Mas é isso. Valeu, mano. Uma fio. É nóis. É nóis. E obrigado a vocês que assistiram, galera. Deixa aquele like. Um grande abraço. Fiquem bem. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.